Música 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 Pode chorar Pode chorar Pode chorar Porque eu tenho vontade de buscar a Deus A tudo bem do que foram buscando Mas a tua bênção não chegou Ela não chegou Ei! Crente com o meu vitória De chuva ele chora Suplica que dói ao Senhor Vem a mente Vem a mente do meu valor Essa noite as lágrimas são cor Pra distra a presença do Senhor Vem muito valor Você está O que cada uma delas quer dizer Eu digo não Você diz pra mim Jovem de meses Vem a mente do meu vitória Vem a mente do meu vitória Vem a mente do meu vitória Vem a mente do seu amor Vem a mente do meu vitória O que cada uma delas querendo Exalte o nome do Senhor Assente adorando o nome do Senhor